Música Nesta edição, nosso entrevistado é Rogério de Jesus Pedro, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Ele vem ao programa para nos ajudar a entender o que é uma pandemia e quais os reais riscos que corremos em relação à gripe suína. Doutor Rogério, muito bem-vindo ao assunto É. É um prazer estar aqui, que eu puder explicar as tuas ordens. Tá, Jó. Eu queria começar perguntando como se caracteriza uma pandemia. Bem, uma pandemia em relação a... vamos colocar isso em relação à gripe. Bom, também vamos mudar o nome. Hoje esse nome agora, o nome correto é Influência A, H1N1. A questão da gripe suína já está deixada de lado por questões que já foram bem discutidas anteriormente. que estava comprometendo um setor produtivo da economia que não tem nada, na verdade, não tinha fundamento para que o nome fosse esse. Então, mas uma pandemia é quando começam a surgir casos de uma determinada doença, na questão é essa gripe H1N1, a N1 da gripe A, Influenza A, em vários continentes. Mas não é o caso ainda, nós não podemos falar numa pandemia, porque no momento estão surgindo casos de transmissão autóctone apenas no continente americano, na América do Norte. Ainda nos outros locais, embora existem casos, não existe uma transmissão importante nesses continentes. De modo que a gente não deve falar, pelo menos por enquanto, em pandemia. Nós sabemos que hoje em dia os riscos de uma doença se espalhar é muito mais ágil, muito mais veloz, até por conta das pessoas viajarem mais, o que não acontecia, por exemplo, na época da gripe espanhola. A medicina, ela está preparada para agir com a mesma velocidade com que as doenças se alastram? Pois é, esse é um grave, um grande desafio. Hoje em dia as doenças se espalham de acordo com a rapidez dos meios de comunicação, das vias de comunicação. Uma gripe como essa, no momento ela pode estar em mais de um continente, se espalhar rapidamente. Claro que teve uma agilidade muito maior das autoridades que lidam com saúde pública, no sentido de poder entender esse processo, tem que ser mais rápido, para poder fazer as barreiras de contenção. A medicina, de certa maneira, ela já está adaptada a isso. Haja visto mesmo nessa questão agora da gripe que está ocorrendo atualmente, que as medidas estão, a Organização Mundial da Saúde já se posicionou, e existe aí um método de contenção, de orientação, de divulgação, que são rapidamente difundidos. Então, quer dizer, a medicina se adaptou bem a isso, estamos vivendo uma época moderna, bem diferente da época da gripe espanhola de 1918, que eram as coisas que podiam ser um pouco mais estanques. Mesmo assim, em uma doença como essa, a dispersão de casos é impressionante, porque os casos se passam por contato direto de pessoa a pessoa, e isso se espalha com uma rapidez muito grande. Aproveitando a gripe espanhola, esse vírus tem mais ou menos a mesma denominação do vírus da gripe espanhola. É a mesma gripe? Então, os vírus influenza, a influenza A costuma dar grandes pandemias, ou grandes epidemias. É o mesmo vírus. E os constituintes do vírus, que são os constituintes próprios do vírus, são os mesmos da gripe espanhola, de 1918. No entanto, a organização da estrutura das proteínas que compõem esse vírus não é a mesma. O gen se dispõe de maneira diferente. Então, são vírus diferentes, mas eles são vírus que têm a mesma constituição genética. Tá. Um temor levantado em relação ao vírus H1N1 é que ele se encontre com o vírus da gripe sazonal por conta do inverno que começa agora no hemisfério sul. Se isso acontecer, quais os riscos? Bom, vamos separar bem as coisas. Eles não vão se fundir em um só. Esse processo não é um processo esperado. Essa questão da adaptação do vírus e a fusão incorporando proteína de outro vírus para fazer uma espécie nova, isso não é previsto que ocorra. O que vai acontecer são dois surtos paralelos de doenças com manifestações clínicas semelhantes. Uma é que é a gripe influenza A, H1N1, e a outra que é a gripe sazonal comum, que nós agora, a partir dessa época, já estamos vivendo no nosso país. Então, elas vão caminhar paralelamente. Nós vamos ter alguma dificuldade, se a gripe da influenza A chegar, para se separar uma da outra. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, se prepare bem, no sentido de usar a metodologia já existente de profilaxia da gripe sazonal, principalmente para as pessoas de maior risco, para a gente não ter essa, diminuir ou no mínimo essa confusão que certamente vai ocorrer. Os sintomas das duas doenças são muito parecidos. Quais os sintomas e como é que se diferencia uma da outra? É, os sintomas são praticamente os mesmos. Na gripe, influenza A, H1N1, que está recentemente introduzida aqui no país, vindo lá do México, dos Estados Unidos, ou de países onde a doença já se manifestou, tem como dado comum isso aí. É justamente a vinda, a origem dos pacientes dessas áreas endêmicas, ou dessas áreas onde está ocorrendo o surto. Então, aí, as pessoas que provêm dessas áreas são suspeitas, entendeu? Mesmo que elas venham com sintomas leves. Sintomas podem ser, como você perguntou, podem ser, geralmente, sintomas normais da gripe comum. Sintomas catarrais, coriza, um pouco de dor na garganta, febre, dor no corpo, sintomas respiratórios que podem ser até um pouco mais graves, se houver alguma complicação ou se o vírus for um pouco mais agressivo. O que parece é que a agressividade do vírus que está chegando agora não é tão grave, não é tão grande como no começo a gente previa. Porque no começo a mortalidade que se estabelecia era grande, falava em 6% de casos de mortalidade. Isso é um número absurdamente alto, considerando a dispersão da doença entre as pessoas. São milhares de casos, com esse percentual, muitos morrem. Mas o número parece que é menor e, na verdade, nós não conhecemos direito a agressividade dessa nova doença. Aparentemente, ela vai ser um pouco mais grave que a gripe sazonal comum, mas não tão grave como aquilo que a gente imaginava. Eu li recentemente que existe um temor, um alerta, por parte da Organização Mundial na Saúde, no sentido de que pandemias do tipo influenza pode acontecer de vir de uma primeira leva mais branda e depois dar três voltas ao mundo e, na terceira, chegar aos níveis, como aconteceu com a gripe espanhola. É procedente esse temor? Então, esse temor é procedente. Ele está lidando com um patógeno que a gente ainda não conhece corretamente do ponto de vista epidemiológico, como é que ele vai se comportar. Mas, certamente, os tempos são outros. E as medidas para a contenção que nós dispomos são totalmente diferentes das que ocorriam em 1918. Hoje, nós temos, em seis meses, provavelmente, nós vamos ter como ter um enfrentamento etiológico, quer dizer, um enfrentamento já mais organizado para essa epidemia, com a produção de vacinas específicas. Na época, isso nem se conhecia os agentes etiológicos dos vírus de 1918. Agora, nós temos outros tempos. Certamente, nós estamos melhor preparados. Mas, esse temor de que ela assuma a gravidade maior à medida que ela vai passando por mais populações, é verdadeiro. E isso é um temor das organizações, dos especialistas nessa área. Então, não é cedo ainda para a gente baixar a guarda? Não, não. Não é hora de... Eu acho que não. Acho que nós nem começamos a viver essa doença aqui entre nós. Estamos começando a viver agora os primeiros casos que estão surgindo. Nós estamos nesse momento, a gente ainda não conhece como é que a doença vai ser. Mesmo no exterior, há uma diferença muito grande entre casos nos Estados Unidos e no México. Nos Estados Unidos tem um maior número de casos atualmente, tem mais do que no México. Mas a mortalidade se restringe a poucos casos. Enquanto que no México, com um número menor, a mortalidade é muito maior. Alguma coisa aí, a gente não está conhecendo perfeitamente para dizer por que é que está tão diferente de um lado e do outro. As questões de saúde pública estariam relacionadas a isso? Provavelmente o que está sendo relacionado aí, isso certamente tem importância, mas o que está sendo mais relacionado aí, eu acho que deve ser a notificação de doenças, que nos Estados Unidos deve ser mais perfeito. Caso a gente conhece o maior número de casos, os leves. Portanto, a mortalidade vai ser menor. Enquanto que no outro país, no México, provavelmente se conheceram casos a partir de casos mais graves, aí a mortalidade certamente vai ser maior. Ok, doutor Rogério, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no assunto É. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que eu tenha ajudado de algum modo. Claro que ajudou. No próximo bloco, a gente continua falando sobre pandemia. Não saia daí, o assunto É volta já já.